Olha, 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 a água vindo tomando conta. Cê tá doido, é pra acabar, hein? Mano, é só o caminhão aqui e pronto, ó. Vamos ver o que vai dar. Cê tá doido, olha. Olha. Olha, olha, olha. Olha. Vai tomar conta do caminhão, hein? Olha. Na frente do caminhão, pança. Olha. 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 Passando na frente do caminhão. Tá mexendo até o caminhão. O que que é isso que aconteceu aqui? Olha, a caminhonete indo embora, olha. Arrastou, arrastou, arrastou. Vou jogar os truques no chão. Olha. Zero e quarenta, hein? Prenda o caminhão aí, ó. Vamos chegar no pau branco. Tá mexe. Tá mexe.